Olá! Turmas do quinto ano de Feira de Santana, meninos e meninas que estão aí neste momento em casa acompanhando através das videoaulas as explicações, as orientações para darem seguimento, darem continuidade às atividades preparadas para vocês. Olhem só, a gente vai saber agora sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje, mas antes disso a troca é pedir atenção, tá certo? Olhos atentos, ouvidos atentos, material em mãos, para que tudo que a pró fale, que a pró explique aí seja realmente captado por você, tá bom? Vamos lá saber então sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, vamos lá? Olhem só, nossa aula agora de matemática e ciências naturais e nesta aula de matemática e ciências naturais nós vamos estudar sobre, a pró tem aí uma pergunta, ó, como nos mantermos saudáveis? A gente já vem observando aí em aulas anteriores a a importância da saúde, né? De que forma aí nós podemos agir e desenvolver ações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia em prol da nossa saúde, da nossa saúde de uma forma completa. Então a gente já estudou diversas ações, diversas atividades que contribuem para que nossa saúde, ela seja plena, ela seja uma saúde aí, livre de doenças, né? Mas também ligadas ao bom funcionamento do nosso corpo. Hoje a gente vai observar todas essas atividades de forma juntas, né? De forma complementares, porque a gente já sabe aí que saúde envolve diversas situações, diversas atividades, diversas ações para que ela realmente aconteça. Então como nos mantermos saudáveis? Vamos observar. E aí a pró começa trazendo essa observação de imagem para a gente perceber o que é saúde. E é justamente através desse questionamento que a pró traz na observação dessa imagem, nós começamos o nosso pensamento e a nossa reflexão inicial desta aula. A pró traz essa imagem aí mostrando uma pirâmide, né? Sendo formada por cubos. Mas o que a pró quer mostrar através disso aí é que a nossa saúde é algo que é construído. construída aí através de várias ações, né? De várias atividades, de várias definições, entendimentos para que a nossa saúde realmente se efetive e aconteça de forma completa. Observando o funcionamento dos nossos órgãos, observando as atividades que nós devemos fazer, qual o nosso papel em relação à nossa saúde, à projeção da nossa saúde, ao acontecimento da nossa saúde e da saúde também das pessoas que estão ao nosso redor. Então quando a gente pensa em saúde é muito importante, a gente não pode esquecer que saúde é algo que vai sendo construído, não é? É algo que vai sendo observado e que vai sendo montado, não através de um acontecimento só, não através de uma atividade só, mas são diversas contribuições diante daquilo que a gente faz e pode nos levar aí a termos saúde em seu sentido completo. E aí eu volto à aula anterior, e aí por que que eu volto à aula anterior? Porque quando a gente pensa aí em sistema imunológico, a gente lembra das várias doenças que podem chegar, não é? Ao nosso organismo, ao nosso corpo. E quando a gente pensa em saúde é muito comum a gente fazer essa associação com a falta de doenças. Então se eu não estou doente, eu estou saudável. Então a protraz aí novamente a nossa reflexão e a revisão sobre o que é sistema imunológico. Então você sabe o que é sistema imunológico? Olha só, lembrem aí, o sistema imunológico não é? Garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença, ou mesmo a duração dela quando ela acontece. Então a gente observa a importância do sistema imunológico dentro dessa definição de saúde, porque é o sistema imunológico que vai nos proteger e também vai combater as várias doenças que nos cercam através dos micro-organismos que nós podemos ter contato aí em diversas situações do nosso dia a dia. E aí lembrando disso, né? Lembrando da necessidade de nos proteger, lembrando do que é saúde, observando toda essa definição, todo esse conceito trazido para essa palavra aí, saúde, a protraz alguns questionamentos iniciais para pensarmos, né? E observarmos através daquilo que a prova explicar, que eu vou falar e pensarmos em possíveis respostas, né? Ou que nós poderíamos responder ou falar em relação a esses questionamentos. Então para pensar, o que é ter saúde? Diante do que a Pro já falou e diante do que a gente já vem estudando sobre esse termo, né? Sobre essa definição, o que é que você nesse momento pensa? Aí novamente a Pro fala, eu não vou poder lhe ouvir, não é? Não posso ouvir aí a sua resposta, mas a Pro gostaria que você refletisse, tá certo? Eu gostaria que você refletisse sobre a definição, sobre o que você pensa, o que é ter saúde para você. O que vocês entendem aí por bom funcionamento do corpo? De que forma o nosso corpo, ou quando o nosso corpo está funcionando bem? Quais cuidados precisamos ter para que nosso corpo funcione bem? O que a gente precisa fazer? É algo que depende da gente, ou é algo que depende de remédio, ou depende da atividade de uma outra pessoa, do médico, por exemplo? Existe aí alguma relação no que eu posso fazer, no que o médico deve fazer, o que é ter saúde, né? Quando é que eu estou saudável? Então são perguntas, são reflexões que a gente vai conseguir compreender aí através do que a Pro vai explicar, tá bom? Ou pelo menos revisar, né? Diante de tantas coisas e conteúdos que nós já estudamos sobre o conceito e definição de saúde, relembrar, revisar, refletir sobre, de repente, respostas que a gente até já pensou e a gente já tem, mas a gente vai agora pensar de forma mais organizada nessas respostas. Então a Pro começa também aí a aula com essa observação de imagens. E aí o que é que vocês estão vendo, não é? A gente vê aí uma cozinha montada com eletrodomésticos, né? E o que a Pro quer que vocês pensam? Como é que esses eletrodomésticos funcionam, né? Porque eles precisam utilizar para funcionar. Aí a gente sabe que o fogão vai precisar aí do gás, mas a maioria desses eletrodomésticos, inclusive o fogão, em determinadas funções, vai precisar da energia elétrica, né? Então eles precisam de algo que impulsione o seu funcionamento. E quando a Pro mostra esse automóvel, a gente percebe aí também, né? Diversas funções acontecendo dentro do automóvel, mas o funcionamento principal, que é a locomoção, não é? Que é permitir que você se locomova de um lugar para outro, a gente percebe aí que é o combustível. Então ele também precisa de uma fonte de energia energia para que isso funcione. Então nós observamos tanto nos eletrodomésticos quanto no automóvel, né? A observação de máquinas que precisam de energia para funcionar. De que forma a gente pode associar isso ao nosso corpo e ao conceito de saúde? Aí a Pro traz essa imagem para a gente perceber. A gente vê aí engrenagens, não é? Porque a Pro está falando de máquinas, falou lá dos eletroportáteis, né? Dos eletrodomésticos e também do automóvel. E quando a Pro traz essa engrenagem, a gente lembra das diversas máquinas que existem aí, que nos rodeiam e que precisam de algum tipo de força, de algum tipo de energia para seu funcionamento acontecer. Quando a gente pensa em nosso corpo, embora seja aí, não tenha essas engrenagens, né? Mas a gente precisa entender o nosso corpo também como uma máquina. Uma máquina que tem órgãos, né? Que tem funções diferentes e que também para funcionar e funcionar bem, vai precisar das fontes de energia. Vai precisar que cada peça que compõe ele, né? Funciona e desempenha a sua função. Então é para isso que a gente respira, é para isso que a gente se alimenta, para termos energia e termos as substâncias necessárias para que o nosso corpo funcione. É como se os nossos órgãos fossem aí as engrenagens, né? Fossem as peças de uma máquina. E o funcionamento dessa máquina depende da ação, da atividade, de cada partezinha que o compõe. Um automóvel tem peças grandes e peças pequenas. Os eletrodomésticos também. Eles precisam até do mínimo parafuso lá que existe, é, fixando alguma peça, fixando alguma placa, né? E servindo para sua constituição. Nós também. Precisamos dos órgãos maiores, precisamos das substâncias, das organelas menores, então nosso corpo é formado aí por diversos componentes, pequenos, grandes, mas todos com a sua função e que precisam desempenhar essas funções para que tudo aconteça bem. E aí nós nos deparamos então com o conceito de saúde. Quando a gente pensa em máquina, quando a gente pensa em tudo funcionando bem, tudo desempenhando a sua função, a gente lembra pronto. Então se o nosso corpo tem em seus órgãos e em tudo que o constitui o bom funcionamento, nós então temos saúde. E aí a Pró volta. E o que é saúde? Não é? Lembra aí que a gente está fazendo esse questionamento desde o início da aula? A Pró trouxe aqui os conceitos de saúde que circulam, né? Entre os materiais, entre aquilo que a gente pesquisa, principalmente na internet. Quando a gente pensa em saúde e a gente vai procurar lá no dicionário, a gente encontra esse conceito, ó. Pró. Estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. Estado habitual de equilíbrio mental, físico e psicológico. Aí a gente já percebe a amplitude que a palavra saúde tem. O que quer dizer isso, Pró? O quantos mecanismos, né? O quantos meios, quantos sistemas ter saúde envolve. Porque não vai envolver só você não estar doente. A gente já viu isso. Vai envolver o funcionamento dos órgãos, porque a saúde ela envolve, ela se refere a muitas coisas funcionando bem. Não só o nosso sistema imunológico. E a gente vai justamente para o conceito de saúde, que é trazido aí há muitos anos atrás pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E a gente percebe que segundo a Organização Mundial de Saúde, né? O conceito de saúde é o seguinte. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então nosso sistema imunológico precisa estar bem. Mas todos os nossos outros sistemas precisam estar funcionando. E quando pensarmos em saúde, devemos pensar em muitas outras atividades que não só não estar doentes. E aí é importante, lembrando aí, que esse conceito, né? Por muitos estudiosos aí da área de saúde, já é entendido como ultrapassado. Por que ultrapassado, Paul? Não que esteja errado, mas já se tem aí outros entendimentos, né? Outras explicações quando se pensa na definição de saúde. Porque segundo essa definição, fala que saúde é um estado de completo. Então neste caso aí, seguindo essa definição, não existiria ninguém com saúde. Porque é muito difícil o ser humano conseguir estar bem em todas essas áreas, não é? Então é algo muito difícil de acontecer. Então não seria o estado completo, né? Então se pensa os estudiosos atuais, pensam em ampliar essa questão do completo e tirá-la, não é? E pensar que é sim o estado de bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Mas tirar um pouco dessa questão do completo, observando que é algo muito difícil do ser humano conseguir. Mas é por isso que devemos nortear as nossas atividades, né? E aí modificar os nossos hábitos, direcionar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque nós realmente precisamos ter bem-estar em todas essas áreas. O físico, mental e social. Para que tenhamos realmente saúde, tá certo? Mas aí para ter saúde, para termos aí todas essas áreas andando, né? Se desenvolvendo bem. O que é preciso fazer? Olha só a pergunta que a Pró colocou. O que é preciso fazer para ter saúde? E aí a Pró traz essa imagem justamente observando as diversas atividades relacionadas a aspectos, das ações do nosso cotidiano que vão interferir, que vão envolver justamente na complexidade do que é ter saúde. E aí a gente percebe que é algo muito difícil, né? Termos aí o bem-estar completo em todas essas ações, em todas essas áreas. Mas é por isso que nós devemos lutar, é por isso que nós devemos nos organizar. Porque nós realmente precisamos estar bem em todas as áreas que compõem o funcionamento do nosso corpo. O mental, o emocional, o físico. E para isso nós devemos nos preocupar em desenvolver diversos tipos de atividades que atendam às necessidades dessas diversas áreas de funcionamento do nosso corpo. E essa imagem traz justamente essas atividades que são necessárias que nós desenvolvamos aí no nosso dia a dia para que a gente busque a nossa saúde de forma completa. E aí a Pró traz algumas imagens para a gente observar. A primeira imagem aí se relaciona com a nossa boa alimentação. Então um dos passos, uma das nossas preocupações em relação às atividades necessárias para termos boa saúde, para termos saúde de forma completa é justamente nos preocuparmos com aquilo que nós ingerimos. Lembra aí quando a gente trabalhou sobre o sistema digestório, né? E a gente viu toda a importância do funcionamento dos órgãos que compõem esse sistema na absorção dos nutrientes, das vitaminas, daquilo que a gente precisa para mantermos o nosso corpo funcionando. E quando nós estudamos também sobre alimentação saudável, a gente também observou quais as características que compõem aí uma refeição saudável, né? É um cardápio saudável. E a gente percebeu que refeições saudáveis não estão ligadas à quantidade de comida, estão relacionadas principalmente à qualidade. E é quando a gente pensa em quantidade, a gente deve pensar em variedade, porque nós precisamos nos alimentar com a máxima variedade possível para conseguirmos ter dos alimentos tudo o que a gente precisa, né? Tudo o que os nossos órgãos e o nosso corpo necessita em relação às vitaminas e aos nutrientes que os alimentos nos trazem, aos benefícios que os alimentos nos trazem. Fazendo essa observação na alimentação, a gente vai perceber também quais são os alimentos que nós não necessitamos ou que nós devemos ter em nosso cardápio uma quantidade menor para não trazer para a gente prejuízos relacionados aí à nossa saúde. Outra atividade importante para desenvolvimento pleno aí da nossa saúde é a prática de exercícios físicos ou de atividades físicas. Algo que a gente também já observou a importância, a gente já estudou, já entendeu o que são atividades físicas, o que são exercícios físicos e o quanto isso está relacionado, né? Com o desenvolvimento pleno da saúde, porque vai movimentar os nossos músculos, os nossos ossos, vai trazer para a gente bem-estar, vai produzir em nosso corpo substâncias que nos deixam mais tranquilos, mais felizes. Então existem diversos benefícios trazidos pelas atividades físicas que são importantes para complementar aí a nossa busca por saúde. Outra atividade aí que não pode deixar de fora, né? São os momentos relacionados à meditação, ao lazer, né? Ao descanso. Então a gente precisa ter momentos aí de reflexão, de pensamento, porque nós precisamos trabalhar também com as áreas do nosso corpo que envolvem a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E a gente já observando o nosso corpo como uma máquina, lembra aí desse pensamento, dessa reflexão que a Pro fez inicialmente, nós precisamos entender que todas as áreas, todas as partes do nosso corpo precisam estar bem para nós nos entendermos aí como pessoas saudáveis. Outra atividade que precisamos também desenvolver no nosso dia a dia é procurar pelo médico. E aí é importante nós percebermos a procura pelo médico ou pelos atendimentos com os profissionais de saúde, não só quando já estamos doentes, não só quando já estamos aí com algum problema de saúde, com alguma doença, mas procurarmos como uma atividade que vai nos proteger, que vai nos prevenir de ficarmos doentes. Então fazer exames periódicos, fazer consultas periódicas dentro da necessidade, da possibilidade de cada um. A gente percebe aí que muitas vezes as pessoas mais jovens têm uma necessidade menor de ir ao médico, as pessoas mais velhas têm uma necessidade de fazer um acompanhamento com maior frequência, com maior quantidade por ano. Mas procurar fazer exames periódicos, fazer consultas periódicas, procurar por orientações e explicações dos profissionais de saúde é algo que nós temos que fazer e ter dentro das nossas atividades cotidianas, pensando aí que não devemos procurar por eles apenas no momento em que a doença chegou. Tá certo? Pensar numa forma preventiva, de instrução, de conhecimento também. E aí nós temos mais atividades. Olha só que beleza. Dormir. Talvez esta atividade nem seja assim observada com tanta importância, né? Ah, o que é dormir? Tem gente que não consegue dormir tantas horas por dia. Ah, eu não consigo dormir oito horas, eu só não tenho tempo para dormir. Mas o sono, gente, é uma atividade muito importante para o desenvolvimento do nosso corpo. É tanto que as crianças precisam ter horas de sono num tempo maior que os adultos, por exemplo, porque o corpo ainda está em desenvolvimento. Então, por exemplo, substâncias que vão ajudar no crescimento são produzidas durante esse período. Então, em diversas outras situações e ações que o nosso corpo precisa desenvolver são feitas justamente no período em que estamos dormindo. Então, o descanso, o dormir é algo também necessário para todas as pessoas, de todas as idades, né? Claro que em quantidades diferentes, as crianças precisam dormir mais que os adultos, por exemplo, mas todos precisamos ter esse período de descanso, esse período onde o corpo ali vai desacelerar, os órgãos também desaceleram em suas atividades, para que tenhamos aí também, né, como uma das ações que precisam ser desenvolvidas por nosso corpo e que vão contribuir nesse complemento aí do que é ter saúde. E aí a Pró também traz essa imagem, tem uma criança escovando os dentes para lembrarmos aí dessas atividades tão importantes para o desenvolvimento da nossa saúde, que são os hábitos de higiene. A Pró mostra aí a menina escovando os dentes, mas a gente já viu que a higiene está relacionada a diversas atividades cotidianas, tendo também um conceito aí maior, porque a higiene não é só pessoal, ela pode ser também envolvendo aí o coletivo, envolvendo grupos, envolvendo atividades e ações que não são só de pessoa para pessoa, né, mas dos órgãos públicos, das pessoas que comandam, né, ou que coordenam cidades, estados e o país como um todo. Mas quando a gente pensa em escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, lavar as nossas mãos, a gente observa aí como atividades também vão contribuir para o funcionamento pleno do nosso corpo e também vão contribuir para que todas as áreas da nossa saúde, elas sejam aí contempladas. E há para trás esse infográfico aí, não é? Esse texto, justamente para a gente perceber entre as informações que aparecem, justamente informações necessárias para que a gente tenha a saúde de forma completa. Lembra lá do conceito de saúde, que não é só ter doente, não estar doente, né, mas também termos aí bem-estar em diversas áreas do nosso corpo? Ótimo. Então, a gente já vai observar que diversas atividades cotidianas vão contribuir para que isso aconteça. Então, ó, beber água, nós precisamos nos preocupar com o alimento, mas também com a quantidade de água que nós ingerimos. Alimentar-se bem, ó, mexa o corpo. Então, a gente lembra aí dos exercícios físicos, das atividades físicas. Pense positivo, está relacionado aí à nossa saúde mental, emocional, ative a mente. Então, a gente precisa estar ativando o nosso cérebro com atividades positivas, atividades criativas, né, que nos deixem aí com agilidade, com raciocínio rápido e que vai contribuir para outras ações, né, do nosso corpo. Organização dentro e fora, respeite seu tempo, durma bem, tome sol, pratique a terapia do riso, mantenha os laços, amar é cuidar. Então, a gente observa aí o quanto existem de atividades, né, e de modificações que de repente precisamos fazer nas nossas atividades cotidianas para que tenhamos aí, então, a saúde falada lá no início da aula. Então, quando a própria pergunta o que é ter saúde para você, a gente já observa que ter saúde é ter aí na máquina do nosso corpo humano, né, todas as peças funcionando de forma inteira, né, e funcionando bem. Para isso, a gente precisa desenvolver diversas ações, diversas atividades no nosso dia a dia. Então, alguns pesquisadores afirmam que um estilo de vida saudável aumenta a expectativa de vida em até oito anos. Você sabe o que é a expectativa de vida? A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Aqui no Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros tem crescido progressivamente ao longo dos anos. Esse fato demonstra que o desenvolvimento do país, nas últimas décadas, tem melhorado a qualidade de vida da população e isso tem impactado a expectativa de vida. Então, no decorrer dos anos, né, muitas melhorias foram trazidas e estão acontecendo na vida dos brasileiros e isso tem aumentado a expectativa de vida do nosso país. E você sabe qual é a expectativa de um brasileiro atualmente? Olhem só. Podemos saber, observando o gráfico a seguir. E aí a PRO coloca a pergunta, lembra o que é gráfico? Estão lembrados aí o que é gráfico? Gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados. Então, são informações demonstradas de diversas formas, não é? Mas que tem essa intenção de deixar mais claro, né, os dados de uma pesquisa, por exemplo. E aí a PRO traz justamente um gráfico, né? Como é que se sabe disso? A PRO traz um gráfico que tem como título aí, ó, Expectativa de Vida do Brasileiro ao Nascer, entre os anos de 1940 a 2018. E a gente vai observar esse gráfico em seus dados, né, e suas informações. E aí a gente vai perceber aí que entre os dados demonstrados no gráfico, brasileiros nascidos em 2018 viverão em média quase 31 anos a mais do que os de 1940. A gente observa aqui é um gráfico de quê? Está lembrado esse tipo de gráfico? Um gráfico de coluna. E a gente observa aqui, ó, na linha horizontal, os anos nos quais cada coluna representa, não é? Então, começa em 1940 e vai passando para 1950 até chegarmos em 2018. E na posição aqui vertical, a gente observa os valores relacionados à idade, né, ou à expectativa de vida das pessoas em cada ano. O que a gente percebe? Que houve um crescimento. E a gente percebe isso observando os tamanhos dessas colunas, né? Que inicialmente começam aqui com o número de 45,5. E quando chega na última coluna está em 76,3. Lembrando aí que essas colunas estão utilizando os números decimais. Assunto que a gente também já estudou na aula anterior. Então, a gente observa aí, ó, essas representações de valores trazidos para nos mostrar que a expectativa do brasileiro tem crescido aí ao longo dos anos. E a Pró tem agora um desafio em relação às informações trazidas pelo gráfico. O que é que precisamos fazer para calcular a diferença na expectativa de vida entre os anos de 1940 e 2018? Então, a gente percebe que existe uma diferença, não é? Essa é uma diferença que foi crescendo, porque a expectativa de vida, ela aumentou. Lembrei que a Pró falou que foi crescente, né? Começa com uma quantidade, com um valor, em 1940, e esse valor vai crescendo até chegar em 2018. Como é que a gente faz, né, para encontrarmos esta diferença? Então, olhem só, a Pró tem aqui o passo a passo para chegarmos na resposta. Então, primeiro, observar os números que representam os valores dos anos citados. Então, a gente está falando de 1940 e de 2018. Então, a gente vê aqui, em 1940, 45,5, e em 2018, nós temos o valor de 76,3. Pronto, já observamos os valores. Segundo, entender que para calcular a diferença, precisamos realizar uma operação de subtração. Então, ó, uma das ações, né, quando a gente quer saber diferença entre números, a gente já associa a operação da subtração. E aí, vamos para o próximo passo. Então, vamos seguindo. A Pró tem ali do lado os dados, né, relacionados a cada um dos valores. E aí, vamos para o terceiro passo. Seguindo as regras para o algoritmo da subtração, vamos armar a conta. E aí, não podemos esquecer que se trata de números decimais. E a Pró colocou aí a continha, tá vendo? Armada, ó. E aí, como é essa continha armada? A gente vai lembrar que para armar a continha, eu preciso colocar, né, os números um embaixo do outro. Fazer toda a distribuição de forma que a ordem de cada número seja respeitada. Então, tem que ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E, neste caso aqui, a gente já observa que são números decimais. E agora? Olhem só. Nos números decimais, a gente observa todo esse alinhamento em relação às ordens dos números. E a gente faz essa associação também observando a localização da vírgula. Então, tanto na adição, quanto na subtração, os números precisam ficar organizados de forma que a vírgula fique embaixo da vírgula. E aí, como é uma subtração, a gente vai fazer uma continha de menos, né? Nós vamos subtrair, nós vamos diminuir. E a Pró traz esse quadro posicional aqui, para a gente observar, né, a posição em relação aos números decimais. Então, o que a gente entende? Os números que estão aqui antes da vírgula, no caso 76 e 45, né, e depois o 30, eles são números inteiros. Então, a gente observa aqui, ó, unidade, dezena. Os números que estão depois da vírgula, são números decimais. Então, eles correspondem a partes de um número inteiro. E a Pró também colocou o quadro posicional, para a gente entender que, no quadro posicional dos números decimais, nós temos os números divididos em décimos, centésimos, milésimos. E no caso aqui do 3, do 5 e do 8, a gente já vê que são décimos, certo? A partir disso, a gente observa aí a forma como essa continha a gente vai fazer, como a gente vai responder e chegarmos nos resultados. Então, observando aqui a conta, não é? Fazendo todo o processo, a gente chega na resposta de 30,8. E ainda não acabou, porque no gráfico aparece a informação que a diferença entre os anos de 1940 e 2018 foi de 31. E isso aconteceu porque o resultado, ele foi aproximado. E aí existem regras relacionadas à aproximação de um número decimal, ou de um número, não é? E a Pró traz essa regra para a gente observar. Então, a resposta lá da nossa continha foi 30,8. Para aproximar um número decimal, observa-se quais casas devem ser mantidas. Assim, se o próximo número à direita for maior ou igual a 5, o último número necessário será aumentado em uma unidade. Então, quando a gente observa o resultado, 30,8, aí a gente quer aproximar para que fique apenas um número formado por unidade e dezena. Então, a gente vai observar o 8, não é? Que é décimo. Então, a gente percebe que o 8, ele é maior que 5. Se o 8 é maior que 5, o número, né? Depois dele, no caso, vindo aí da direita para a esquerda, vai aumentar em 1. Então, o 30,8 aproximado passa a ser 31. E agora é com você, tá certo? A gente se encontra aí numa próxima aula, ó. Tchau, tchau.